Esse Jeito Pra tudo que a gente sente Essa forma doce que você me chama Essa chama doce que você acende em mim É o que me faz feliz Mas tenho medo de não ser correspondido Tenho medo de te fazer sofrer Eu perco a noção quando me diz paixão Eu só falto morrer Porque paixão passa É como a chuva de verão Vem só pra molhar o coração Mas passa Paixão é praça Passa e lhe queima a gente com o seu calor Relaxa, esquece, seja o que for Quem sabe isso vira amor Esse jeito que você me chama é exatamente A explicação pra tudo que a gente sente Essa forma doce que você me chama Essa chama doce que você acende em mim É o que me faz feliz Mas tenho medo de não ser correspondido Tenho medo de te fazer sofrer Eu perco a noção quando me diz paixão Eu só falto morrer Porque paixão passa É como a chuva de verão Vem só pra molhar o coração Mas passa Paixão é praça Passa e lhe queima a gente com o seu calor Relaxa, esquece, seja o que for Quem sabe Paixão passa Paixão passa É como a chuva de verão Vem só pra molhar o coração Mas passa Paixão é praça Passa e lhe queima a gente com o seu calor Relaxa, esquece, seja o que for Quem sabe Isso vira amor Sim Então, eu te faço Vamos solucionar Tempo Música Legenda Adriana Zanotto